Então pensei, teu investimento mano que é muito bom Cansei de sonhar com aquele foguetão Paga meu cachê que hoje eu vou voltar voando Quero a BMW, caramelo é a cor do banco Traz o Royal Saulo, mas não se esquenta com a gorjeta Dinheiro, não é problema, vou tacar 10 mil na mesa Hoje o pai tá forte, então acei de um do verde Quando menos esperei, eu já lancei a Fariblet Manda buscar, aquela 600 e a F800 Tô pagando a vista, então traz logo a encomenda Mas que bagulho louco, eu tô tipo empresário Na garagem dos moleque, tem 10 motos e 5 carros Manda buscar, aquela 600 e a F800 Tô pagando a vista, então traz logo a encomenda Mas que bagulho louco, eu tô tipo empresário Na garagem dos moleque, tem 10 motos e 5 carros Então pensei, teu investimento mano que é muito bom Cansei de sonhar com aquele foguetão Paga meu cachê que hoje eu vou voltar voando Quero a BMW, caramelo é a cor do banco Traz o Royal Saulo, mas não se esquenta com a gorjeta Dinheiro, não é problema, vou tacar 10 mil na mesa Hoje o pai tá forte, então acei de um do verde Quando menos esperei, eu já lancei a Fireblade Manda buscar, aquela 600 e a F800 Tô pagando a vista, então traz logo a encomenda Mas que bagulho louco, eu tô tipo empresário Na garagem dos moleque, tem 10 motos e 5 carros Manda buscar, aquela 600 e a F800 Tô pagando a vista, então traz logo a encomenda Mas que bagulho louco, eu tô tipo empresário Na garagem dos moleque, tem 10 motos e 5 carros Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, tu, oi Oi, oi